A história de Brasília vai ganhar novos capítulos. Um projeto do Arquivo Público do Distrito Federal planeja resgatar documentos históricos não oficiais que contam a história da capital. Em busca de um olhar mais humano que foge aos registros oficiais, o projeto Pioneiros está dividido em duas etapas. Olhar Pioneiro e Pioneiros, a história que ninguém contou. A primeira, já em andamento, está recebendo doações de vídeos, fotos e documentos sobre o surgimento de Brasília. Na segunda, o projeto vai realizar entrevistas para trazer fatos inéditos ao conhecimento do público. Obrigado.